Bora continuar aqui galera Nossa o negócio tá longe Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Pra que eu fui subir aqui Seria fascinante Pena que sou eu que estou procurando Um beijo Layar aqui Que zoeira Que zoeira Se rei Se rei Vou ter que investigar Algumas gotas de sangue deixarão rápida fora daqui Que zoeira velho, CR não faz nada, nada Ué, é G De quem é essa faca? Será que alguém atacou o Obrun com isso? Mais sangue, num rastro que leva a outro lugar. Ali, no balde. Será que alguém trouxe sangue pra cá? O rastro de sangue acaba aqui, mas quem o deixou também deve ter deixado pegadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Que bizarro. Se o Brum fez isso, por que ele quer que pensem que ele morreu? E pra que profanar o santuário? O que é isso? O que é isso? Tchau Montagem Não adianta Olha lá Tchau 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 Parece que era um vigia Se for o Brum, ele sabe muito bem como usar uma lança Tchau Tremideira de frio Tchau 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 Não preciso me proteger de você, Bruno. Como pode ter certeza? As vozes que ele ouve clamam por sangue até o seu. Ele não faria mal à própria irmã. Cuido dele desde os meus seis anos. Eu... Eu não quero te machucar. Mas os esquecidos, eles... Eles sussurram, eles... Eles enchem minha cabeça com gritos. Bruno, a voz que diz que você quer proteger a Olara é a sua voz real. Você tem que ouvi-la e seguir seu próprio caminho. Me desculpe, Olara. Mas ela está certa. Sentirei sua falta. Mas eles estarão comigo. Devo partir. Não! Não faça isso! Eu vou seguir você. Eu me mato antes de te machucar, irmã. Então não me siga. Adeus. Os outros dizem que a mente do Brum é fraca. Mas você viu a força dele. Só alguém muito forte poderia carregar esse fardo. Pelo menos disse adeus. Te agradeço por isso, Eloy. Agora... Vou ficar só. Um abraço. E aí, eu vou fazer a escola. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É minha chance. Tchau. 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 E aí vamos nós. Bom garoto. Agora sim. Vai! Esse galope é rápido. É melhor que caminhar. É melhor tentar converter outros tipos de máquinas. Nem todas servem de montaria, mas posso achar um uso para elas. Tchau. 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 a jornada para a coroa da mãe. Existe alguma chance de você procurar pela zona? A tribo precisa da liderança dela. Eu mesmo poderia ir se ela não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo. Onde a viram, por último? Onde o bando de guerra foi massacrado. Área de mata depois da sede do diabo, desse lado do rio. Siga os rastros dela a partir de lá. Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação, mataram quem amamos e tentaram matar você. Entendi, Val. Verei o que faço. Que a deusa te proteja. Minha vida toda nunca saí do enlace. O mundo ficou maior e também mais perigoso. não saí do enlace. Música 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 Você está bem, caçador? Foi ferido quando o bando de guerra sofreu a emboscada? Não, exatamente. E não sou caçador. Nem valente, nem nada, na verdade. Nem devia falar comigo. Seja quem for, está ferido. O que houve? Meu nome é Crane. Pensei em tentar a sorte nas provas dos campos de caça, lá em cima, sabe? E aperfeiçoar. Bem, então. Não deu muito certo. Por que você disse que não passa de um nada e que eu não devia falar com você? Eu roubei um arco, ok? E fui exilar. Isso foi antes da provação. Então, agora, nem posso lutar pela minha tribo em tempos de necessidade. Tenho que morar na natureza, sozinho. E é por isso que eu queria treinar. Sinceramente, pelo menos o guardião falou comigo. Acho que ele deve ser um exilado ou algo assim. Não parece se importar com as leis das matriarcas. As coisas não andam bem para o seu lado, não é? Eu posso te ajudar de alguma forma? Não. Não. Eu vou ficar bem. Meu pai sempre disse que a mãe de todos tem um plano para mim. Isso antes de ser atropelado por um galope. Você foi ferido em um campo de caça? Como? Bom, eu estava mirando no cilindro, nas costas de um cortador, a corda do meu arco estourou, eu tropecei e... Ah, esquece. Não foi bonito, ok? Eu só queria treinar um pouco. Campos de caça são bons para isso. Eles oferecem provas que são como desafios e te entregam marcas se você completar objetivos ou bater certos tempos. O guardião está no alto do monte, ao norte daqui. Fale com ele para fazer uma prova. Acho que vai se sair melhor que eu. Tenho que ir embora, Gran. Tudo bem. Tome cuidado. Ainda mais se for para o norte. E passe nos campos de caça se você quiser treinar. Ainda mais se for para o norte. Tá doido, essa é a missão mais perto. Tá doido, essa é a missão mais perto. Tá doido, essa é a missão mais. É muito bom. Eu pedo o palaço. E E aí o palaço tá enviando, né, mano? 900 metros o que? O treininho salvou, velho A mesma que parece que vem, cara, eu acho que salvou É um cadáver perto dele? Há perigo à frente, garota Perigo pra você, forasteiro Essa área é dos Nora Sim, sim, sim Transgredir está sujeito à pena de morte Frase estranha, a pena de morte Viu? Ninguém sente pena desse aqui Quem era ele? O ladrão, escravizador assassino Do tipo que suja o nome de bandidos honestos Falme disse que haveria emboscadas de bandidos na estrada Bem, nem tudo são flores Eles nem sempre vêm até você A maioria acampa lá e se senta como mosca na ferida A menos que alguém faça algo sobre isso? Gosto de você Siga o rastro de fumaça do outro lado das ruínas Estarei lá A menos que alguém faça o rastro de fumaça do outro lado das ruínas Meu foco está captando Essa ruína Deve ser a sede do diabo E a cidade dos antigos Do mundo metálico Quédia de mim agora? Quédia de mim agora? E aí Mãos Raul disse que a chefe de guerra só não foi atrás dos assassinos da Prova. Raul falou sobre um acampamento de bandidos em uma ruína de metal. Deve ser esse lugar. É melhor ficar alerta por aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que veio. Você está feliz. Por quê? Chame de interesse mútuo. E eu me chamo Neo. Está vendo aquelas rochas? Um clã de bandidos se esconde debaixo. Perturbe as rochas e eles vão sair se contorcendo, como vermes que são. Bandidos? Por que vieram até aqui? Os Nora estão encrencados. Rumores se espalham feito sangue. Sem valentes para proteger a fronteira, assassinos loucos por diversão passam por ela. Meu parceiro e eu seguimos essa escória por dias. Bom rastreador, mas ele avançou sem mim. Avisei sobre esse tipo de comportamento. Porém, eu entendo, sim. Se demorar demais, os dedos sentem falta do arco. Diga, que tal nós trabalharmos juntos? Matá-los? Não preciso da sua ajuda para caçar uns bandidos. Uma solitária. Isso é empolgante. Não se preocupe. Se matarem você, acabo com eles antes que façam uma taça com seu crânio ou qualquer outro absurdo como esse. Aquilo é o alarme. Deixa que soem e mais virão correndo. É um presente. E se for do tipo heróico, que precisa de algum extra, ali estão os cativos. Não fica com isso. Vi alguma coisa. Me ajudem, verme. Ah, mano. Como eles me viram, velho? Ataque os flancos. Bruninho é muito ruim. Bruninho é muito ruim. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu admito, no início me senti ofendido pelo seu egoísmo, mas quer saber? Ainda bem que fiquei te assistindo. Toda vez que matava, eu espetava os dedos na ponta da flecha só pra... me sentir parte do ato. Estava contando? Qual é o seu problema? Eu vi que estava preocupada. Eu não achei seu parceiro. O mataram. Quase nem fiquei surpreso. Ele já estava bem convencido quando atacamos o último acampamento de bandidos. Eu achei que tínhamos um acordo. Desfrutar a matança tanto quanto o desafio. Mas tanto faz. Encaro tudo na natureza. Só eu e a voz de nossos dentes aqui. Seu arco tem um nome? O seu não tem? Você não é só um viajante. Essa armadura foi feita pra você. E o jeito como segura o arco? Eu disse viajante preocupado. Eu era um soldado. Mas fui um soldado por mais tempo do que houve guerra, se é que entende. Onde a ponta da flecha passa entre a armadura e a pele. Esse é o meu lugar. Então crio oportunidades para encontrar. É como voltar pra casa. Já pensou alguma vez em caçar máquinas? É, os olhos delas são bem diferentes. Já acabamos. Aqui? Receio que sim. Mas vivemos num mundo de ruínas. Os bandidos são atraídos por elas, com uma infecção pela ferida. Você não deixaria essa infecção se instalar? Deixaria? Um dia nos vemos de novo. Talvez, se não houver outro jeito. Se nós nos cruzarmos, vamos reconhecer nosso trabalho. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. O que é isso? O que é isso? É um começo. Sem fazer barulho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?